Bom, vamos lá. Queria comentar uma matéria que saiu aqui na Folha de São Paulo, que fala que, antigamente, a propaganda eleitoral... Agora que a propaganda eleitoral tem 30 segundos, sei lá quanto tempo que tem, hoje em dia ela é uma propaganda super reduzida para todo mundo. Mas a Folha de São Paulo lembra que a propaganda eleitoral já durou duas horas antigamente, não é, Isadora? Pois é, Chico, duas horas e 30 minutos de programas, divididos em dois períodos, para conhecer as propostas de governo no rádio e na televisão. Eu acho assim, tudo bem que o pessoal fica lá falando um monte de coisa e tal, porque, às vezes, o problema é que não é que política é chato, os políticos, alguns, boa parte deles são chatos. Mas a população tem que ter o direito de conhecer o que esse pessoal está falando. Tem que ter a possibilidade de analisar qual é o candidato, porque, inclusive, é uma maneira da população participar da eleição. Porque ele vai lá, vê o que o cara falou, aí comenta com o vizinho, aí o outro vizinho fala, mas eu vi que o outro cara falou tal coisa. E aí, agora, você vê, não tem mais o tempo de campanha eleitoral. Quanto que... acho que aqui na matéria não tem. Isso é interessante a gente ver quanto que tem de propaganda eleitoral hoje em dia. Hoje em dia, o partido com maior tempo de propaganda eleitoral vai ser a União Brasil. Eles vão ter... São 30 minutos. São 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos é o total, né? 30 minutos é o total. Mas 30 minutos é até pouco, né? Não, é muito pouco. É muito pouco, mas 60% é da União Brasil. Exato. Não é 30 minutos ou União Brasil. 30 minutos é o de todos. Nossa senhora. Ele tem mais todos. O tempo de quase todos é dele. É, exato. Você não tem tempo para fazer nada, né? Exatamente. Essa é a realidade. Ah, e aí, a partir dessa sexta-feira, serão 14 minutos distribuídos em sessões de 30 e 60 segundos ao longo da programação das emissoras de rádio e TV. Que é nada. Não existe campanha eleitoral. Não. Você vai falar o seu nome. É. Oi, meu nome é fulano, vote em mim. Tá, mas e daí? O que você defende? Isso aí é só falar a verdade. Tudo bem, não tem tempo nenhum. Eles vão falar isso aí, nós, né? Nós não temos tempo nenhum. O PT vai falar, sim, mas o pessoal aí da diretora aí... O PT vai falar, sim. Obrigado.